Vamos ressaltar, vamos ressaltar, eu fui, não, não perdi dois milhões, é que na época que eu ganhei, na época que eu ganhei, ele, é um e meio, não é? Ele perdeu, é um milhão e meio, você ganhou 500 mil, é, não, na época eu ganhei 500 mil, só pra você saber, cara, eu avalia mais que um milhão e meio hoje, tá, porque é proporcional, refrigerante custava um real, hoje custa cinco, então é proporcional, tá? Você agora é doutor, você agora é doutor, vai trabalhar no Ministério da Fazenda, porra, você não tem capacidade pra isso, ok? Você era meu fã, segura um pouquinho, jogador, segura um pouquinho. Jogador o que, cara? Você era meu fã, hein? Você é rato de laboratório, não sei por que não arrancaram tua cabeça. Tá louco, jogador, tá louco. Rato de laboratório, vai te falar. Tá louco, jogador. Doutora, eu tenho uma pergunta, você vai falar de Big Brother, rapaz, como se fosse um orgulho, cara. Pra mim é, porra. Pra você é, pra mim não, porra. E aí? Você se enquadra comigo? Não é questão de enquadrar ou não, irmão? Você não tem nem comparação com o ministério do meu fã. Mas eu não tô nem aí, cara. Você tá aqui 10 anos, tem 15, tem televisão. Eu respeito você, agora você veio agora querer dar pedrada em mim, amigo? Não, eu só quis te dizer uma coisa que eu não concordei, porra. Ó, que eu vou na delegacia da mulher, hein? Pode ir. Ele vai de Dilma.